Eu venho aqui dizer-te que me vou embora Já que tu não me dizes para sair, então sou eu Que vou ganhar coragem e dizer-te agora Com um nó na garganta que chegou o meu adeus Eu venho aqui dizer-te que estou de saída E deixo a porta aberta para entrar teu novo amor E se me dizes chorar na hora da partida Não te importes comigo, eu suporto bem a dor E é melhor ser assim, ser só eu a sofrer Para que sejas feliz com quem tu queres aqui Te espera lá fora E é melhor ser assim, ser só um a perder E por saber que perdi Eu venho aqui dizer-te que me vou embora Eu venho aqui dizer-te que me vou embora Já que tu não me dizes para partir, então eu vou Com lágrimas nos olhos despedir-me agora Com até nunca mais ou se quiseres ou até depois Eu venho aqui dizer-te que estou de saída E deixo o meu lugar para quem quiseres, seja quem for Não posso mais ficar a estragar tuas vidas Por isso vou embora É melhor ser assim, ser só eu a sofrer Para que sejas feliz com quem tu queres aqui Te espera lá fora É melhor ser assim, ser só um a perder E por saber que perdi Eu venho aqui dizer-te que me vou embora É melhor ser assim, ser só um a perder É melhor ser assim, ser só eu a sofrer Para que sejas feliz com quem tu queres aqui Te espera lá fora É melhor ser assim, ser só um a perder E por saber que perdi Eu venho aqui dizer-te que me vou embora Eu venho aqui dizer-te que me vou embora Eu venho aqui dizer-te que me vou embora Eu venho aqui dizer-te que me vou embora